Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço uma salveira, o meu negócio Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero rodar pra mim O seu olhar, o seu carisma Me pegaram bem de jeito Estar morando do lado esquerdo do peito O cara que não queria mais amar Não quero me saber Quem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Nelson Leal, tá tomando um aí, cara, com sua patroa Vai, vai, vai E por você eu bebo o mar Nelson, Nelsoninho, tá tomando um aí, com sua patroa, macho Tá com os meninos em casa Tô ligado que não tá em jejum, não E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chofinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e rambo o seu coração Uh, 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 uh Ju, se gravações, empurrando tudo Tem mais uma da antiga, mais uma das antigas Essa foi 2012 Tchau, tchau